Vais chamar o quê? Vais chamar o quê? O Rogério e o Coisa vão ir, sim. Eles vão continuar. Estão prontos o Pinguinhas que me venha aqui buscar. Hugo! Eles que não venham para o futuro! É, na entrada do estradão, logo. Quando saís do Alcatrão, logo à direita. Obrigado por lhes dizeres. Ainda vamos fazer uns autoplanetidos aí para a frente. Não, quem vem da raposa! Houve daqui à bomba. Enche outra vez, depois mais um bocadinho. Olha, mas não venham com o percurso que este cais num peito dos loucos por aqui de fora. Vão à bomba? Vá! 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 Tu vais ali? Tu entra aí já.